MÚSICA Vamos dentro de instantes então à prova dos Júniores Machudinos. Vamos passar aqui também pelo chat da nossa transmissão de YouTube. Mandaram. E partiram, João, 25 voltas mesmo, o protocolo toca quando faltarem 19 voltas. Todas as voltas par a partir daí são pontuáveis e temos aqui o Júnior que ao bocado o melhor tempo fez, o Diogo de Silveira com 18. Temos 4 atletas do Roller Lagos, temos 1 atleta do Prazeres, 2 de Lourdes e 1 do Santanense, o DJ. Como estava a dizer, Adriano, passando aqui pelos comentários no chat da nossa transmissão, mandar aqui um abraço para o Brasil, a Leona que está a acompanhar a nossa transmissão. Também para a Artina Pafi. Um grande abraço. A Patrícia Guarman diz, olá, buenos dias, de onde é este campeonato? Sabes onde é esse? Somos de Portugal. Também aqui um abraço para a Telma Freitas, um grande abraço para o Andrés, que está a ver nos dias da Colômbia. Também aqui um grande abraço para os Cururus, que diz que o Arsenal é a melhor equipa. Adriano, para já. Vamos então a esta prova, não é? Mas não deverias contestar. Esta madera, usando a isla incrível de Portugal, e esta competição é aqui. E obrigado João, por estar fazendo os comentários. É importante, faltam 22 voltas para o final, temos 3 voltas antes de começarmos a pontuar. Está tudo muito renhido, temos 9 atletas, todos juntinhos. A animação começa dentro de 2,5 voltas, e eles sabem disso, nós sabemos disso. Os dois atletas de Loures, a pôr o ritmo. 20 voltas para o fim. Falta uma volta para ouvirmos o sino. Já se estão a começar as lutas de posição. Toda a gente quer estar ali à frente, não necessariamente em primeiro lugar, porque esse cansa muito, é preciso lutar contra o vento. E neste momento o Roller Lagos a assumir a liderança, com 2 patinadores, a prepararem-se para um sprint que vai acontecer seguramente. Os primeiros pontos são muito, muito importantes. E aí está ele, dorsal 61, dorsal 59, vai pontuar. Aí estão as primeiras provas e agora, Adriano, depois da estratégia que vimos do Roller Lagos na prova anterior, apá, agora nunca se sabe, não é? Vamos ver aqui o que é que acontece, mas em termos estratégicos... Temos o irmão do vencedor da prova anterior em segundo lugar e o Tiago Marreiros em primeiro. João, pontos. Pontos 2 para o dorsal 61, 1 ponto para o dorsal 59. E o atleta do Loures, que teve a liderar a prova durante as primeiras 5 voltas a descolar, o que nos deixa com o peletão compacto 8 patinadores. Volta a tocar o sino, 17 voltas para o final. 2 pontos para a pessoa passar na meta a seguir, 1 ponto para a pessoa a seguir a ela. Afonso Silveira, a não deixar o atleta do prazeres fugir. O Afonso Silva tentou, o Afonso Silveira seguiu. E João, há sprint! E agora? É contigo, João. Vamos ver se conseguiu sacar este ponto. Bem tentou. Enquanto o João vê, Afonso Silveira lidera agora a prova. 2 pontos para o dorsal 64, 1 ponto para o dorsal 62. Conseguiu mesmo, conseguiu mesmo. Iam ser 2 Afonso, já não foram. Vamos ver como é que corre agora. O Afonso Silveira vai se esforçar. Temos o DJ a passar para a frente. Atleta da casa. Atleta da casa passa para a frente, ganha 2 pontos. Diogo Silveira volta a não conseguir. João. 55, 2 pontos. Dorsal 61, 1 ponto. João Dias, do Valar Lagos, a pontuar pela primeira vez. Afonso Silveira, João, a perder 2 sprints seguidos na linha da meta. Afonso Silva. Silva. Não, não. Afonso Silveira a perder 2 pontos consecutivos na linha da meta. Não conseguiu ganhar o sprint. Diogo Silveira. Obrigado. Diogo Silveira, antes que me bata. Obrigado. Estamos bem. Adriano, só recapitulando. 2 pontos para o DJ, 2 pontos para o Tiago Marreiros, 2 pontos para o Afonso Silva, 1 para o Duarte Loureiro, 1 para o João Dias e 1 para Miguel Monteiro. Mais um grande sprint. Mais um grande sprint. Vamos ver se o Diogo conseguiu desta vez. Dorsal 62, 2 pontos. Dorsal 64, 1 ponto. E atenção que a esta passagem, tudo empatado na frente da prova. João Dias, 3 pontos. Afonso Silva, 3 pontos. João Jesus, 2 pontos no terceiro lugar. Faltam 11 voltas. Está tudo muito próximo. João, tudo é possível. Com essa divisão de pontos entre tantos atletas, tudo é possível. Vamos ver e agora temos um pequeno ataque do Diogo Silveira. Diogo Silveira no ataque, ele que neste momento já tentou algumas vezes e ainda não conseguiu nenhum ponto. O Afonso Silva não vai deixar, o DJ não vai deixar a sprint. Ui! Adorava estar a ver essa foto ao fim, disse João. Atenção que temos aqui. 55, 2 pontos, 64, 1 ponto. E atenção, empate entre João Jesus, DJ e também Afonso Silva. Ambos com 4 pontos. João Dias, 3 pontos, 2 pontos para Tiago Marreiros, Duarte Loureiro e Miguel Monteiro com 1 ponto. Rolard Lagos por dentro, a passar para a frente. O outro atleta do Rolard Lagos, a quebrou o ritmo, querendo mesmo ganhar os pontos. O Afonso Silva não gosta e vai atrás. DJ está ali na 4ª posição e ainda vai tentar o sprint. Não, não há sprint esta vez, João. Rolard Lagos, prazeres. Dorsal 62, 2 pontos. Dorsal 64, 1 ponto. E atenção, com estes 2 pontos, o Miguel Monteiro faz 3, portanto, está tudo bem empatado. Primeiro lugar, 5 pontos, Afonso Silva. Segundo lugar, DJ, 4 pontos. João, há um ataque do Afonso que estava à frente. Não parou, seguiu, acelerou. Será que o Monteiro consegue ter pernas para apanhar? Tem, temos dois atletas destacados, João. O pelotão ficou para trás. O pelotão não quer. Temos dois. Destes dois vai ser o vencedor. A 6 voltas do fim. Vamos ver se eles aguentam esta pulga. João, quem ganha os 2 pontos? Vamos ver, é o sprint final para os 2 pontos. E o Monteiro parece que consegue novamente. Uma das suas brincadeiras. Consegue mesmo. Já a segunda vez que Monteiro faz isto nesta prova. Dorsal 62, 2 pontos. Dorsal 62, 1 ponto. Atenção, o pelotão está ao mesmo ritmo dos dois da frente. Tem meia volta. Meia volta da traço para o pelotão. Dois atletas à frente. E atenção que a esta passagem, Miguel Monteiro consegue chegar ao 2º lugar neste momento. O Afonso Silva na frente da prova tem 6. Miguel Monteiro tem 5. O que quer dizer que podemos chegar a uma última volta a definir tudo, João. E atenção, Monteiro, Silva, Monteiro, Silva. E aqui não há discussão, João. Monteiro, Silva, por esta ordem. Miguel Monteiro a fazer assim. 2 pontos, 2 pontos para o número 62, 1 ponto para o número 64. E atenção que é esta passagem, tudo empatado. Miguel Monteiro, 7 pontos. Afonso Silva, 7 pontos. Adriano, 7, 7. 7, 7. João, só fazer aqui um catch-up para o live streaming. Então, temos dois skaters em frente. Eles estão ligados com 7 pontos cada vez. E um deles vai ser o vencedor. And this will be until the last lap, João. E agora voltamos para o português, porque eles são todos portugueses. Vamos embora. E aqui está a sprint para conseguir mais pontos. Será o Miguel Monteiro ou o Afonso Silva? Atenção, 2 pontos para o dorsal 64. 1 ponto para o dorsal 62. Afonso Silva com 9. Miguel Monteiro com 8. João, ganha quem termina em primeiro na última volta. Vai ser, basicamente. Há um ponto de diferença entre os dois. Vai haver um ponto de diferença na última volta. Entramos na última volta. Last lap, last lap, última volta. Silva, Monteiro, Silva, Monteiro. João, Miguel Monteiro vai fazer um compasso. Espera, vai tentar atingir por fora. Temos o Afonso Silva a controlar a trajetória. João, queres fazer tudo? Atenção, sprint final. Afonso Silva tem mais um ponto que o Miguel Monteiro. Vamos ver como é que acaba o fim da prova. Merecem os dois uma grande salva de palmas, enquanto esperamos que o João nos anuncie o vencedor. E atenção, três pontos para Afonso Silva. Dois pontos para Miguel Monteiro. Vitória para o CDR Prazeros. Afonso Silva, 12 pontos. É o vencedor desta prova. Grande salva de palmas para os dois. Mas Afonso, quero falar contigo.